Então, quando alguém me pergunta, professor, o que é periodizar? Periodizar é nada mais é do que planejar. Planejamento, tudo é planejamento. Você, ligado na sua aula, Ricardo Vasconcelos, boa noite, Ricardo. Você planeja a sua vida profissional, você planeja a sua vida acadêmica como estudante, você planeja onde você quer chegar, ou seja, periodização nada mais é do que planejar sistematizar, organizar algo. Então, é muito importante você saber planejar e organizar. Para isso, eu vou trabalhar um primeiro conceito com vocês que é muito importante. Então, quando alguém me pergunta, professor, qual que é o passo a passo para periodizar meu treinamento de hipertrofia? Primeiro, vocês precisam entender o que é carga de treino. O que é carga de treino? Carga de treinamento. Muita gente acha que carga de treinamento está ligada a peso. Ah, o peso que eu vou colocar no supino, o peso que eu vou colocar no lag press, estão redondamente enganados. Carga é a somatória de todas as variáveis. Carga não é peso. Então, a gente vai falar dos componentes da carga de treino. Então, o programa me pergunta, professor, o que eu preciso para periodizar? Eu falo, você precisa dominar os componentes da carga de treinamento. Então, vamos lá. Quais são os componentes da carga de treino? O que compõe a carga de treino? Então, vamos lá. Um componente importantíssimo da carga de treino. Qual é? Intensidade. Então, a intensidade é um componente da carga de treino. Então, olha, hoje eu vou manipular uma variável da carga de treino. É a intensidade. Então, a intensidade faz parte da carga de treino. Intensidade. Então, a intensidade é um componente da carga. Qual é um outro componente muito importante da carga de treino? Volume. Volume. O volume hoje é considerado uma das variáveis mais importantes da carga de treino. Só que quando você vai ver uma planilha de musculação, normalmente você não vê a palavra volume. Isso é um erro. Então, o que é volume, gente? Volume é o número de exercícios por músculo. Isso é muito importante. Então, quando eu vou discutir periodização da hipertrofia, eu tenho que pensar em quantos exercícios por músculo eu vou fazer. Então, o volume é o número de exercícios por músculo. Volume é o número de exercícios na sessão de treino. Volume é o número de séries e repetições. O volume é a quantidade de treinos que eu vou fazer na semana. Então, tudo isso é volume. Que, infelizmente, muitas vezes nas planilhas de treino, o que a gente vê? Ah, séries e repetições. Séries e repetições fazem parte do volume de treino. E aí, muita gente acaba esquecendo de contabilizar o volume do número de séries por semana por músculo. Então, você pergunta para o cara assim, quantas séries você faz de peito? Ele fala, faço oito. Espera, você não faz oito. Você não faz oito. Sabe por que você não faz oito? Porque você faz oito séries na segunda e oito na quinta. Então, o que você faz são dezesseis séries. Então, a gente precisa aprender, gente, a contabilizar o volume de séries por semana. Então, primeiro, você pensa no volume de séries na semana. E aí, eu divido isso de acordo com a organização e distribuição que eu vou querer fazer. Então, o volume faz parte da carga de treino. Então, um dos componentes da carga de treino é o volume. Além do volume, a pausa. Então, a pausa é um outro componente da carga de treino. Eu tenho a pausa entre séries e tenho a pausa entre exercícios, que muitas vezes as pessoas não dão a devida atenção. Então, a pausa é um outro componente da carga de treino. Então, gente, para periodizar o treino de hipertrofia, periodizar não é só pensar no volume de séries que eu vou fazer por músculo. Então, muita gente acha que, ah, vou periodizar o treino de hipertrofia. Eu só preciso pensar no volume de séries. É redondamente enganado. Periodizar é manipular a intensidade, é manipular volume, é manipular pausa. Diferentes tempos de pausa. Outra variável importantíssima no treinamento. A velocidade de execução. Então, a velocidade de execução é uma outra variável muito importante. Eu posso fazer um movimento lento, eu posso fazer um movimento moderado, eu posso fazer um movimento rápido, eu posso fazer lento na excêntrica, lento na concêntrica, rápido na excêntrica, rápido na concêntrica. Ou seja, a cadência de movimento é muito importante. Ela influencia muito nas respostas agudas e influencia também cronicamente. E também tem a cadência auto-selecionada, principalmente para o público altamente avançado. Ou seja, tem a velocidade lenta, rápida, moderada e tem a cadência auto-selecionada. Outra variável muito importante. A amplitude de movimento é uma variável muito importante. Se eu vou fazer um movimento parcial ou total, ou parcial ou incompleto, ou total. Ou seja, a literatura tem discutido isso. Então, uma outra variável da carga de treino, o muito importante, que é o quê? A amplitude de movimento. Se eu vou fazer hoje exercícios com amplitude parcial, total, se eu vou mesclar os dois. Então, é uma outra variável muito importante. Outra variável importantíssima da carga de treino. Qual é? A ordem dos exercícios. Ah, professor, então a ordem do exercício é importante? É. E com muita tristeza no coração que eu falo para vocês. Muita gente acha que eu tenho que começar o exercício, o treino de hipertrofia com exercício multiarticular. Está redondamente enganado. Eu até orientei o mestrado nessa área. Então, a ordem do exercício, eu posso começar com exercício multiarticular, eu posso começar com isolado, eu posso começar com membro superior, eu posso começar com membro inferior. Então, não tem esse papo de ter que ser exercício multiarticular. No passado, os guidelines, o colégio americano preconizava que tinha que começar com exercício multiarticular, graças a Deus, caiu por terra abaixo. Outra coisa, ah, temos que começar o treinamento de hipertrofia na planilha lá, com exercício para músculo grande. Mentira! Não existe essa porcaria de músculo grande. Então, o pessoal fala assim, ah, peitoral é músculo grande. Aonde que é músculo grande? O tríceps é maior que o peitoral, ele tem um comprimento maior, uma espessura maior, um diâmetro maior. Então, não tem tabelas, não tem normas de referências no mundo que falem que o peitoral é maior que o tríceps. Pelo contrário, a literatura mostra que em todas as formas de análise, o tríceps é maior que o peitoral, o deltóide é maior que o peitoral. Então, eu e alguns outros autores, tais como o professor Paulo Marquete, o professor Brad Schenfeld, opa, o que a gente tem discutido? Que você não pode mais discutir a planilha de treino pensando em músculo grande e pequeno, mas sim exercícios que mobilizem uma quantidade maior de massa muscular. Exercícios que mobilizem menos massa muscular. Que é totalmente diferente de falar músculo grande e músculo pequeno. E eu vejo muita gente até hoje, pessoas renomadas aí na nossa área, que falam assim, ah, nós vamos começar por músculo grande. Ah, hoje nós vamos trabalhar músculo pequeno. Na onde? Nós não temos normas de referências para poder falar que o músculo é grande ou pequeno. Não temos. Então, o que a gente fala é, hoje nós vamos trabalhar músculo X, Y, Z. Ok. Hoje nós vamos começar o treino com multiarticular. Vamos começar com isolado. Mas nada de se papo de músculo grande e pequeno. Beleza? Vamos lá. Contravaliável. Muito importante. Qual é? ações musculares. Galera, quais são as ações musculares? Concêntrica, excêntrica e isométrica. E essa semana, precisamente ontem, até fiz uma enquete lá, no meu Instagram, onde eu coloquei assim, ah, a gente gera mais força na ação concêntrica e excêntrica. E a briga foi boa, tá? Mas aí eu coloquei lá no meu Instagram, no meu post, os motivos moleculares, fisiológicos, por que que a gente produz mais força na ação excêntrica. Nós produzimos mais força nas ações excêntricas. Tá lá? Então, quer dizer que a concêntrica não é boa? Não, lógico que ela é. Eu só discuti se a produção de força é maior numa do que na outra. Então, quando eu vou montar uma periodização, eu também posso pensar na manipulação das ações musculares. Na concêntrica, na excêntrica, na combinação concêntrica e excêntrica isométrica. Ou seja, as ações musculares fazem parte do quê? Da carga de treino. Então, amplitude da carga de treino, volume da carga de treino, intensidade da carga de treino, ordem da carga de treino. Tudo isso envolve carga de treino. e não o peso que você coloca. Beleza? Vamos lá. Outra variável importante. Eita, nós. Vamos colocar aqui agora frequência semanal. A frequência semanal também é um componente da carga de treino. Então, eu posso falar, olha, nesse momento eu vou trabalhar com uma frequência de duas vezes na semana, três vezes na semana, quatro vezes na semana, cinco vezes na semana. recentemente, nós fizemos trabalhos extremamente práticos e polêmicos. O primeiro trabalho da literatura a mostrar que eu posso treinar o mesmo músculo dois dias seguidos é do nosso grupo de pesquisa. E tem gente que ficou bravo ainda, a gente mostrou que você pode treinar o mesmo músculo dois dias seguidos. Tem um outro trabalho também, um mestrado que eu orientei, que nós mostramos que o cara poderia treinar todos os dias o mesmo agrupamento muscular, só que variando os exercícios. Lógico que quando a gente investigou isso, a gente não falou que era pro resto da vida. Nós falamos que era durante o mesmo ciclo. Então, esse papo de que, ah, eu só posso treinar o músculo uma vez por semana ou duas, que depois o músculo vai queimar, não tem referencial teórico que prove isso. Não tem. Então, na verdade, a gente está quebrando alguns paradigmas, alguns preconceitos que perduravam bastante tempo. Então, a frequência semanal também é importante. E qual é a outra variável, qual que é o outro componente da carga de trem? É a seleção e escolha dos exercícios. Ah, professor, então quer dizer que selecionar e escolher exercício é uma variável da carga de treino? Sim. E muitas vezes o seu aluno na academia, o seu aluno de personal, o que ele imagina? Ele chega e fala assim, professor, você não vai mudar minha planilha de treino? Por quê? Porque ele acha que mudar a planilha de treino, ele acha que mudar a planilha de treino é mudar o exercício e ele está redondamente enganado. Eu posso mudar a planilha de treino mudando a intensidade, mudando o volume, mudando a pausa, mudando a cadência, mudando a amplitude, mudando a ordem do exercício, mudando as ações musculares, mudando a frequência semanal, mudando também a ordem dos exercícios. Então, gente, infelizmente, tem muita gente que acha que periodizar a hipertrofia é simplesmente mudar o exercício. Estão redondamente enganados. A periodização, ela envolve a variação, o planejamento, a organização de todas as cargas de treino. E carga de treino não é peso. Tem mais outra coisa, uma outra variável, que o pessoal idolatra a venera. Que é o quê? Perfeito, Henrique. O Henrique Maceiro colocou aqui outra variável da carga de treino. Qual é? Métodos de treino. Perfeito. Métodos de treino. Ou seja, pessoal, periodizar treino também é manipular uma outra variável da carga de treino. Que é o quê? A metodologia de 7, entre 7, resta e pause, pirâmide crescente, pirâmide decrescente, drop set, pré-exaustão. Opa! Então, professor, quer dizer que periodizar o trem de hipertrofia não é só colocar mais peso no aparelho, não é só trocar exercício, não é só aumentar o número de séries, como muita gente acha que é. Periodizar é organizar a distribuição de todas essas variáveis. ou seja, eu vejo muitas planilhas de treino por aí onde o professor só coloca intensidade e volume, ou seja, intensidade, número de séries, repetições, e malemar coloca pausa. E está mais focado em trocar exercício, em escolher exercício. E é um erro isso. que é um erro isso. E um erro isso.